Pagamo ma serevexia, Quase é só samora, Cusa poxu, Pagamo ma serevexia, Quase é só samora, Cusa poxu, Pagamo ma serevexia, Quase é só samora, Cusa poxu, Pagamo ma serevexia, Quase é só samora, Cusa poxu, Cusa poxu, Cusa poxu, Pagamo ma serevexia, Cusa poxu, Cusa poxu, Pagamo ma serevexia, Selo, compra selo, pagamo macerê beijão Antemona cu teu homem, pagamo macerê beijão Não briga, bebe, se come, é subibiriba, a fama nos caragua conta Não briga, bebe, se come, é subibiriba, a fama nos caragua conta O povo valer, noê O vomito se lê beijão, só saca mata pra selou A fama nos sobe e clupa O vomito se lê beijão, só saca mata pra selou A fama nos sobe e clupa Segura Segura Basta de vinho, pagamo cerveja com barra Basta de vinho, pagamo cerveja com barra A fama nos sobe e clupa Basta de vinho, pagamo cerveja com barra 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 Basta de vinho, pagamo cerveja com barra